Olá, muito boa tarde, bem-vindos, me apresento, sou Sandra Reyes, colaboro com a gente de capacitações do VACNIC, e antes de começar o webinar, com a nossa convidada especial, Maria Joana Reina, eu queria lhes comentar como é que funciona este webinar, denominado quando os empregos do futuro se tornou os empregos de hoje. Então, a sessão vai ser em inglês, mas saibam que contamos com tradução simultânea para três idiomas, espanhol, inglês e português, vocês poderão encontrar a ferramenta nesse globo terráqueo que aparece no Zoom, ali podem fazer a opção pela língua de preferência. O webinar durará aproximadamente 60 minutos, e durante todo esse tempo vocês poderão fazer suas perguntas sobre a apresentação na ferramenta, na opção de Q&A, ou perguntas e respostas, e quando a apresentação concluir, Maria Jo vai procurar responder todas as perguntas. Queria lembrá-los que este webinar será gravado, e depois vamos compartilhar o link com a gravação para que possam estar a assisti-lo. Sem mais explicações, vou dar a palavra à Elésia Subet, coordenadora da parte de coordenação e programas, que vai fazer a introdução ao seminário web, ao webinar. Alexia, com a palavra. Muito obrigada, Sandra. Bem-vindos a todos a este webinar que se denomina Quando os empregos do futuro se tornam os empregos de hoje? Como nos prepararmos para uma economia rápida e evolução? Vamos contar com a participação de Maria Jo, uma da Senior Program Manager da Google, que vai oferecer elementos para refletirmos sobre os desafios atuais, as mudanças sociais e tecnológicas que afetam o presente e o futuro do emprego, quais são as habilidades necessárias neste contexto e como podemos nos adaptar a este cenário. Como este webinar está no âmbito das atividades focadas em mulheres e tecnologias organizadas pelo LACNIC, também vamos tratar alguns dos desafios enfrentados pelas mulheres na sua participação no mercado de trabalho, especialmente em âmbitos tecnológicos. Agradecemos muito a sua participação. Mary Jo, com a palavra. Olá a todos, boa tarde. Meu espanhol é muito ruim, então eu vou fazer a minha palestra em inglês. Mas saibam que estou tão contente, tão orgulhosa de estar aqui. Estou muito entusiasmada. Queria compartilhar a minha tela. Se vocês têm perguntas, eu quero garantir que vou ter um monte de tempo para respondê-las. Então, coloquem as perguntas e respostas ao Q&A para que eu possa tratar cada uma das perguntas que vocês tenham. Então, hoje eu vou falar sobre quando os trabalhos do futuro se tornam os trabalhos do presente. Vocês podem saber que a economia está passando por várias mudanças e é a forma como estamos experimentando nossas vidas nos últimos anos. Eu estou entusiasmada de contar-lhes sobre o meu passado, a minha própria experiência. Então, eu sou uma pessoa que trabalha para a Google, mas que também estive na área de tecnologia por vários anos. Eu vou compartilhar algumas aproximações de como é que eu cheguei na Google. Eu comecei a minha carreira como uma professora, sempre interessada em dar aulas de matemática e ciências aos jovens. É uma coisa que me apaixona e tem me apaixonado por muitos anos. Então, quando eu comecei, eu trouxe um monte de educação ligada à computação, à informática, para as minhas aulas. Isso aqui é do Scratch, que é sobre a linguagem, uma ferramenta para introduzir o pensamento computacional ou informático nos alunos. Tem os loops, as variáveis, as diferentes formas de pensar nos diferentes componentes que podemos usar para criar um programa. Tendo falado isso, quando eu estava no meio da minha carreira como professora, eu vi implementações boas e ruins da tecnologia na sala de aula. E eu lembro, no meu terceiro ano, como uma professora, que eu pensava, deve ter uma outra forma, uma forma melhor de introduzir tecnologia na educação. Então, depois disso, eu acabei me tornando uma jornalista focada na tecnologia e a tecnologia implementada na educação. Eu fui para São Francisco, na área da Bahia de São Francisco, e me tornei jornalista. Eu escrevi sobre tudo que estava ligado à tecnologia na educação, sobre como implementar dispositivos pessoais, infraestruturas de Wi-Fi, de acesso, para ver como é que tudo funcionava. E foi uma experiência muito incrível, mas também foi um grande desafio, porque muitas perguntas que as pessoas me faziam ligadas a como é que eu posso ter certeza de que eu sempre vou criar as habilidades necessárias para poder trabalhar nas indústrias e nas maiores empresas. Eu ainda escrevo sobre isso, tem um artigo, esse aqui vocês podem ver que é de 11 de junho de 2021, porque eu continuo a trabalhar as coisas boas e as coisas ruins da parte da tecnologia na educação. E isso me conduz agora, eu queria fazer uma observação. Uma das minhas principais preocupações, quando tenho os palestrantes, é que eles têm tanto texto na apresentação, que a gente não sabe se tem que ler o slide ou se tem que ouvir a apresentação. Eu estou me focando em não colocar muito texto, se vocês percebem que tem muito texto, então vocês não duvidem em pegar no meu pé, me avisarem, porque eu realmente acho que um aluno não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, ou você lê ou você escuta. Então, me chamem a atenção. Então, a outra coisa, o que eu estou fazendo agora? Eu entrei na Google em setembro de 2017. Eu tenho passado por várias diferentes competências, que é como oferecer às estudantes de segundo grau e também da universidade para usar a tecnologia o máximo possível. Um dos programas nos quais eu trabalho é denominado Code Next, que é um programa que é extracurricular, onde os alunos têm uma apresentação, uma introdução a tudo o que está ligado ao uso dos computadores, entendendo o desenho gráfico e muitas coisas. Nós estamos especialmente voltados para alunos afrodescendentes e hispânicos, porque realmente eles são os mais marginalizados. A última coisa que eu ouvi foi que a maioria das empresas de tecnologia tem menos de 3% de funcionários que sejam afrodescendentes ou latinos. Então, quando a gente vê o tamanho dessa população nos Estados Unidos, realmente é fora de proporção e ridículo. Adicionalmente, eu também tenho a oportunidade de trabalhar no Tech Exchange, que é um programa que é parecido ao Code Next. É gratuito para os alunos que estão na faculdade, nas universidades, mas nós trazemos esses estudantes para os escritórios da Google em Mountain View, onde eles podem se submergir, ter uma imersão no trabalho que fazemos na parte de tecnologia, e trabalhamos especificamente com dois tipos de comunidades nos Estados Unidos. uma HBCU, que são as faculdades de universidades historicamente negras, e a HSI, que são instituições aos serviços de serviços hispânicos. Essas instituições têm grupos de estudantes que procuram trabalhar na área de informática, mas então, quando eles vêm para o nosso campus, eles podem trabalhar diretamente com nossos engenheiros de software, entre eles, conhecer outros pares interessados nos mesmos assuntos que eles. Então, essa tem sido uma experiência fantástica para mim, porque por meio desses programas, eu passei a entender o quanto é preciso para ter sucesso, não apenas no mundo tecnológico, mas também a partir de um ponto fundamental do início de sua carreira. Eu tenho visto estudantes que foram nas melhores universidades do país, e coisas que eles estão, que ainda não contam, porque às vezes a educação superior não traz isso, isto é tudo o que eles precisam para ter sucesso no trabalho. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é que eu observei, e que também alguns conselhos não apenas baseados nas minhas próprias experiências na minha carreira com os meus estudantes, mas também por ter trabalhado com muitas pessoas que trabalham em recursos humanos, no recrutamento, na ciência e computação, que eu vejo que os trabalhos estão surgindo o tempo todo. Então, sintam-se à vontade de perguntar qualquer pergunta que vocês quiserem. Antes de entrar no assunto, eu tenho um exercício e eu gostaria de conhecer como vocês se sentem. Eu gostaria de fazer isso porque é uma boa coisa poder refletir como é que cada um de nós nos sentimos na nossa carreira como indivíduos. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem no momento, que vocês no chat descrevessem se vocês concordam ou discordam ou estão, de repente, no meio no que disse a respeito a três afirmações. A primeira é assim, eu estou totalmente confiante de que se eu precisasse, eu poderia me demitir do meu emprego e conseguir um outro emprego na mesma área. Eu vou lhes dar um tempinho para ver se vocês concordam, discordam ou se vocês estão um pouquinho lá no meio do caminho. Então, eu vou lhes dar um tempinho para que possam pensar. Temos aqui vários agris. Muitos que concordam. Então, eu valorizo sua honestidade. Então, aqui tenho que discordar. A maioria concorda, mas alguns discordam. Isso é fascinante. Normalmente, quando eu falo isso, eu me foco num dos lados. Mas vamos para a próxima pergunta para ver se temos as mesmas respostas ou uma outra resposta. Eu confio que eu poderei obter e manter um emprego ou empregos com um salário decente para viver para o resto da minha vida. Vocês concordam, discordam ou estão no meio em algum lugar? Vocês concordam que vocês vão poder obter um trabalho e mantê-lo. Aqui tem um que discorda. Temos mais variantes. Tem alguém que está no meio. Outro que discorda. Outro que discorda. Outro que discorda. Aqui temos um pouco mais de incerteza sobre isso, que é interessante. Porque muitos de vocês disseram que vocês foram confiados que poderiam obter um outro trabalho. Agora, se vocês quitaram. Mas quando se trata de confiança sobre o resto da sua vida, há um pouco menos. Então, agora eu vou perguntar uma última pergunta. Eu confio... Eu confio que... Desculpe que tem dois datos aí. Que se o meu... Na minha área se tornar um trabalho muito lotado, super lotado ou irrelevante. Que aí eu vou procurar... Vou obter um outro emprego numa outra área. Vamos pensar se vocês trabalham na construção e talvez os robôs pudessem dar conta do que a gente está fazendo. Vocês concordam, discordam, estão em alguma posição no meio. Ok. Agree. Middle. Temos quem concorda, quem está no meio. Agree. Agree. Não tem certeza, que concorda, que está no meio. Ok. Então... Ainda tem mais certeza do que na primeira. Não tem certeza como no segundo comentário. O que é interessante. O que eu percebi é que alguns de vocês concordam com algumas dessas, mas não concordam com todas elas. Então, por exemplo, vocês confiam que podem ter um outro trabalho na sua área. Ou talvez numa outra área. Mas quando falamos sobre a confiança no resto da vida e o salário decente, aí tem menos confiança. Então, usem um minuto para pensar sobre essa realidade. Mesmo que a gente se sinta confiante agora, não quer dizer que vamos ser confiantes nos próximos 20, 30, 40 anos. Isso é o tempo que vocês tenham até vocês se aposentarem. Então, a pergunta é... O que vocês fariam? O que vamos fazer? Vamos falar um pouco sobre essas três coisas. Vamos pedir que vocês refletam sobre essas respostas que vocês me deram. Então, qual é a realidade do setor do mercado de trabalho? O que eu estou notando como alguém que trabalha no Google? Como alguém que trabalha no campo de tecnologia? Mas também como alguém que trabalha no Google e trabalha na área tecnológica. Então, vamos falar um pouco sobre essas áreas baseadas na realidade. O que isso significa para nós, como trabalhadores? Como trabalhadores? Como trabalhadores? Como trabalhadores? Para os trabalhos do futuro. E como é que a gente se prepara para os trabalhos do futuro? Eu vi como temos que dar suporte às pessoas que têm que sobreviver com esses altos e baixos que têm no mercado de trabalho. E como também os salários são diferentes e também como vocês sentem que estão sendo substituídos. Eu acho que uma das coisas mais importantes das que temos que falar quando trabalhamos sobre a realidade dos mercados de trabalho é este comentário aqui. 65% dos empregos que as pessoas jovens vão ter ainda não existem. O trabalho que eu tenho hoje na Google não existia há dez anos. O que é interessante é que é tão relevante para continuar com a educação como adultos como para qualquer outra pessoa. Eu não sei se vocês reconhecem este homem, se vocês o reconhecem. Coloquem o nome nos comentários, nos chats, se vocês o reconhecem. Este homem é o Dr. Michio Kaku. Ele é um cientista americano de Estados Unidos, muito conhecido, filósofo, comentador. E ele é uma pessoa que vem a tocar um pouco mais em termos de falar sobre como a internet vai eventualmente estar em todos os cantos em lugar. e em lugar. E quando ele fala isso, o que ele quer falar é a internet das coisas. A ideia de que a internet está tão onipresente nas nossas vidas, que está nos ajudando a transportar coisas, como a gente interage. que entender a importância da internet, com todos os elementos das nossas vidas, até no nosso âmbito de trabalho. As pessoas tendem a se sentir um pouco nervosas pensando em ser substituídos pela tecnologia na internet. de muitas pessoas nos Estados Unidos, e também acontecem na América, e nos países americanos do Sul e da América Central e do Caribe. sobre como os robôs vão substituir um número importante de pessoas e indústrias que têm se tornado mais comuns para que as pessoas recebam um salário. Uma que eu vejo muito é a ideia do transporte por caminhão, que os motoristas de caminhão que transportam coisas de um país para o outro poderão ser substituídos por robôs algum dia. algum dia, como vocês possivelmente saibam, tem uma série de empresas que estão trabalhando nisso, incluídas a Google. Então, eles criaram, fazemos o Waymo Mobile, que é o carro que pode se deslocar sem necessidade de um motorista. E isso é uma coisa que preocupa muito com as pessoas. Vocês também podem ver um pouco esses cabeçais como esses que os robôs poderão roubar até os 100 milhões de empregos nos próximos... As pessoas ficam pensando nisso, por favor, será que eu realmente tenho que pensar nisso de criar robôs? Será que eu tenho que começar a criar um código? As outras pessoas têm que pensar, eu deveria aprender como modificar? Eu tenho que ser um engenheiro de software, eu tenho que ser a pessoa que vai criar o próximo Facebook, o próximo Oracle. É uma coisa que eu ouço bastante. Uma coisa que tem três, quatro vezes ao tempo, o que vocês recomendam para que eu me prepare para o meu próximo emprego em outro trabalho? Como é que eu posso entrar na Google? Eu vou trazer um pouco de realidade para vocês, que é que tem, de fato, três vezes mais trabalhos para os não codificadores do que para programadores. Então, você não precisa ser um especialista no que diz respeito à informática para entrar no campo da tecnologia. Então, a couple de anos atrás, Break into Tech, que é um research instituto que eu mencionou na última slide, did esse massive survey de vários Fortune 500 companies across the globe. Eles estavam tentando entender como quantos técnicos versus non-technical roles existem no mundo. E, você sabe, isso foi em 2016, mas a verdade é que o fato de fato é, isso não mudou muito tão dramáticamente. Então, aqui é onde as roleas técnicas começaram a tocar. De essas empresas de Fortune 500, eles tinham o maior número em IT, informação e tecnologia. Eles também tinham um número em engenharia, operações que eram técnicas na natureza, e segurança de segurança. E segurança de segurança de segurança, muitas vezes, requeram algum tipo de background técnico. Então, o total do número de trabalhos era de 64 mil, mais de 64 mil. Então, em comparação, eles perguntavam também sobre funções não técnicas. E o que vocês podem notar é que, no final, vocês podem ver mais de 4 mil dólares. O que é interessante é que, na parte de empreendedorismo, vocês podem ver aqui as pessoas que vêm com novas ideias e novas estratégias e tentam ver como podem fazer com que a empresa avance. Se vocês continuarem olhando a lista, tem muitas funções, muitos trabalhos que não são técnicos. Eu nem percebi que, eu nem sabia que existiam. Eu comecei a ver quantas pessoas tinham funções que não são técnicas. E, na parte de vendas, é uma parte muito grande. Então, ele precisa contar a todo mundo que o sucesso com os clientes é algo fundamental. Mas eu vou mencionar isso mais adiante quando eu falar sobre as recomendações. Vejamos aqui todas as áreas que nós temos, marketing, a mídia, a área de suporte, são funções que têm a ver com o contato com o cliente, consultoria, desenvolvimento de empresas, de negócios. Os recursos humanos, por exemplo, são especialmente importantes para que as companhias sejam bem-sucedidas. Então, os recursos humanos são superimportantes. Quando a sua empresa chega a esse nível, você tem que começar a pensar em desenvolvimento profissional, em benefícios, ajudar as pessoas a continuar o seu progresso ao longo da organização. Mas vocês também têm contabilidade, a parte jurídica, imóveis. Eu trabalho com pessoas no mercado imobiliário que nos ajudam a encontrar novos locais para as nossas novas instalações. Adoro essa parte. Mas muitas dessas pessoas não vêm de uma trajetória técnica. Elas são especialistas nesses campos e, como resultado, elas podem aumentar e contribuir com aquilo que eles sabem, o que realmente é necessário para muitas dessas companhias dessa lista. O que isso significa para nós? Eu vou falar um pouco sobre o que eu vejo como as áreas principais para desenvolvimento em termos das suas habilidades. E vou falar também sobre como nós podemos chegar lá. Então, quando se trata do programa que eu tenho na Google, por exemplo, para ser honesta, eu vou falar sobre o Google... A tendência do Google é apontar, por exemplo, para adultos que trabalham nessas áreas. Há três áreas onde deve sempre haver desenvolvimento de habilidades. Habilidades de soft skills, hard skills e capital social, como vou mencionar mais adiante. Alguns de vocês falarão sobre as hard skills. Bom, isso tem a ver com codificação, mas isso é mais do que codificação. Há muitas outras habilidades que podem desempenhar um papel muito importante naquilo que se pode fazer e na contribuição que se pode dar. Por exemplo, contabilidade, finanças, escrita, redação, matemática, direito, falar em idiomas estrangeiros, mecanismos, tipografia, programação, web design. Uma coisa que eu observei, quando os engenheiros de software chegam no Google, não necessariamente avançam no Google, porque aí eles não têm essas soft skills. Eles não podem, por exemplo, se você, por exemplo, sabe escrever um bom e-mail, um bom currículo, e isso vai fazer muita diferença na sua entrevista de trabalho. Então, isso é realmente algo importante, por exemplo, para muitos recrutadores da Google. Então, as hard skills são importantes na parte técnica, e a programação de computadores é uma parte importante, mas não necessariamente é o caso. Se vocês estão interessados em programação, eu devo mencionar que há muitas vagas que estão se abrindo. Esta companhia, por exemplo, Fast Company 2016, falou sobre 7 milhões de vagas que estavam surgindo, e o mercado da programação está crescendo mais do que a média. Isso é algo importante sobre o qual devemos estar atentos. Mas, como eu mencionei antes, isso não é tudo. Quando falamos sobre codificação, também é importante que as pessoas reconheçam que não se trata de um só tipo de codificação. Estamos falando de front-end, de back-end. Front-end seria o desenvolvimento da web, aquilo que a gente realmente vê. Mas o back-end é aquele pessoal onde realmente acontece a mágica. São softwares de back-end. Por exemplo, muitos engenheiros de back-end que estão garantindo que tudo dentro de Google funcione com sucesso o tempo todo, e tudo que tem a ver com a nuvem. Por exemplo, as grandes empresas têm um compromisso muito importante com a nuvem. Google, Apple, Dropbox, todos estão tentando passar coisas para a nuvem, e ver como funciona também a capacitação dentro da nuvem. O mundo da computação na nuvem está crescendo muito. Aqui é onde vemos também, onde temos o maior crescimento dentro do Google. Primeiro era a parte de hard skills. Agora vamos falar sobre soft skills. Às vezes eu converso com as pessoas e elas dizem, ah, tudo bem, sim, soft skills, tudo bem. Mas deixem-me ser mais claro, a todos os anos, a cada dois anos mais ou menos, o Fórum Econômico Mundial, que é uma coisa realmente muito importante, ou seja, o futuro de todos os trabalhos, os empregos, o que eles fazem é, pensam quais são as 10 soft skills mais importantes e mais requeridas. Não estamos falando só sobre habilidades que são boas de ter, são realmente coisas que os empregadores estão dizendo, é isso que nós estamos procurando nas pessoas que estamos entrevistando. No futuro dos trabalhos, nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, há cinco anos atrás, quais eram as principais soft skills, e agora a gente olha para as principais, as dez principais em 2020, vamos ver o que mudou. No início, no topo da lista, continua tendo a solução de problemas complexos. Muitas vezes, quando você está em uma entrevista nessas companhias de Fortune 400, você tem que ver, você tem que passar por esses testes. Eles dizem, por exemplo, esta é a situação que nós temos, como você sairia dessa situação e resolveria o problema? Me mostre quais são os passos individuais que você daria para sair do problema até chegar a uma solução. Então, quando eles começam... Realmente, o pensamento crítico estava no número 4 em 2015, agora já está no número 2. A Covid tornou isso cada vez mais importante, porque o pensamento crítico passou a ser muito necessário em questões massivas, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19. A criatividade passou do lugar 10 ao lugar 3. Isso é algo que se vê muito. Não é comum que você simplesmente vá lá e aperte o botão vermelho. Eles querem que as pessoas possam resolver problemas complexos e ter muita energia criativa também. Vejam só o que aconteceu com a negociação. Caiu da posição quinta à posição nove. A coordenação com outros continua também sendo importante. Passou para o quinto lugar. Mas vamos falar aqui sobre a inteligência emocional, que é algo que se tornou rapidamente uma habilidade muito requerida. Então, alguns anos atrás, as hard skills conseguiam um trabalho, mas as soft skills levavam você até o topo. E eu realmente concordo com isso, porque eu observei que na Google, quando você pega o pessoal super técnico, eles entram, eles conhecem HTML, eles conhecem Python, conhecem JavaScript, eles podem criar coisas. Mas na hora de interagir com outras equipes, outros membros de outras equipes, e colaborar e fazer alguma coisa juntos, se eles não têm inteligência emocional para poder interagir com outras pessoas e fazer com que se sintam validadas, seguras, mas também desafiá-las para desafiá-las, normalmente significa que essas pessoas não serão promovidas, não vão receber aumentos, não vão receber elogios pelo trabalho que fazem. Isso é uma coisa que realmente estamos vendo com mais frequência. Também no cenário virtual, estamos vendo que a inteligência emocional é algo muito importante. Eu encorajo todos vocês a pesquisar sobre isso. Há muitos estudos durante a pandemia que falam sobre o que significa ser inteligente emocionalmente em um ambiente virtual em comparação com o ambiente físico. A inteligência emocional virtual é algo impressionante. Se eu estou olhando, por exemplo, para uma tela, estou vendo, tendo uma conversa através de uma tela, é muitas coisas que nós temos que considerar nessa situação. Hoje nós somos melhores do que éramos há dois anos atrás, talvez por consequência da Covid-19, mas continuamos aprendendo. Vamos falar agora sobre o capital social. A liderança da UCLA, o tema da minha dissertação foi justamente isso, o capital social. O que é o capital social? Quando nós falamos sobre entrar no ambiente de trabalho, tem a ver com as relações que nós temos, as relações sociais que nos trazem benefícios econômicos. Então, se vocês têm colegas, se vocês têm mentores, que podem trabalhar com vocês, mas que não só trabalham com vocês, mas têm acesso a recursos aos quais vocês não têm acesso. Então, vocês têm capital social com base nessas relações, porque para poder acessar esses recursos, vocês precisam dessas relações. Na minha linha de trabalho, eu observei que ao longo da minha carreira eu tive muitos grupos diferentes no meu mundo que me ajudaram a conseguir trabalhos. Na Harvard, na comunidade Harvard, quando eu fiz o Master, foi incrível para me ajudar a fazer contatos, encontrar pessoas que pudessem levar a minha equipe também na Google e chegar a Google. Então, por exemplo, na EdTech, nas reuniões da EdTech também, eu consegui contatos impressionantes. Eu também trabalhei em escolas católicas em Los Angeles. Eu conheci muitos empreendedores do governo de Israel. Isso foi muito interessante também, porque todos eles me levaram para ter oportunidades fora dos Estados Unidos, pelas conexões que eu fiz. Então, há muitas formas diferentes que você possa encontrar pessoas e fazer conexões. Quando eu falo sobre professores, eu normalmente penso em companheiros, colegas professores, colegas de sala de aula. Mas também temos a mídia social, além das famílias e dos amigos. Eu sei que é muita coisa, de repente, viver com a mídia social. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro, por exemplo, quando eu era uma estudante bem jovem ainda, quando o estudante queria compreender como podiam entrar na EdTech. E pediram que eu fizesse, então, uma entrevista de poucos minutos sobre esse projeto de pesquisa. Eu fiz isso e nós trabalhamos muito mais do que aqueles 15 minutos solicitados, porque havia muito talento por trás desse projeto de investigação. Finalmente, eu contratei a estudante para um trabalho em uma empresa de tecnologia. Agora, está trabalhando nisso. E, logicamente, estão os coaches, aqueles que fazem a mentoria. E estão todos eles participando e estão presentes em muitos lugares que nós frequentamos. Às vezes, pensamos que precisamos buscar outras conexões. Mas pensem nas pessoas que fazem já parte da sua rede. Às vezes, têm contato com muito mais pessoas. Então, eu vou deixar um tempo para responder perguntas no final, mas queria falar um pouco sobre o terceiro componente, que a minha recomendação é preparar... Quais são minhas recomendações para preparar para os trabalhos do futuro? Lembrem que há 20 minutos, eu perguntei, se vocês se sentem, como que podem obter um trabalho diferente na sua área? E se vocês vão ter um salário decente até o final de suas vidas? Tinha quem hesitava mais no componente para o resto da vida. Eu acho que isso não é uma surpresa. É uma questão de o que vai acontecer no futuro. Quais são os empregos que vão ser importantes? Quais são as indústrias que vão surgir? Que indústrias vão passar por mudanças? Os empregos antigos vão ser deixados de lado. Então, ninguém pode predizer o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não posso prever o que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Mas eu posso dar alguns conselhos que funcionaram para mim e funcionaram para colegas e também para pessoas do setor tecnológico. Eu acho que são coisas que vocês poderiam considerar como oportunidades para mantê-los tão prontos e adaptáveis como possível. Então, para começar, eu quero ter certeza de falar bem alto e claro que se mantenham comprometidos para aprender a vida toda. Esse é um conceito que está se tornando muito comum na educação, a educação permanente ao longo de toda a vida. Mas eu estou mais focada nisso quanto a que eu estou me referindo que é bom aprender sobre coisas das quais a gente conhece e está familiarizado. Eu acho que vocês deveriam pensar em conhecer sobre coisas com as quais não se sentem tão à vontade ou que não conhecem tanto. Uma forma que eu gosto de falar, eu uso uma ferramenta que é o TweetDeck. Porque eu sou muito ativa no Twitter, eu acho uma das melhores oportunidades para desenvolvimento profissional, mas tem um monte de outras opções ou possibilidades diferentes plataformas. E eu vou te dizer o que. Quando você tem o TweetDeck aberto, você pode sete hashtags para qualquer tópico que você aprende sobre. E toda vez que alguém tweet com esse hashtag, ele vem através do sistema. Quando alguém faz um tweet no hashtag que você está interessado, você vê um destaque. Então, quando eu estou interessado em algum assunto especial, conhecer sobre inteligência artificial, que é uma coisa que eu sempre quis aprender. Então, eu vou no TweetDeck, na lista do TweetDeck, eu vou procurar inteligência artificial, mas também me apresentar novos conteúdos. Então, algumas das minhas pessoas favoritas que eu encontrei no Twitter, que me ensinam muito sobre as novas indústrias, eu trago através do TweetDeck. E pode ser um pouco sobreviver, então eu quero, sabe, ter certeza que todo mundo sabe que isso não é algo que você tem que se engajar com todos os dias. Isso não é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. O fato é, ler um livro, depende do seu interesse. Mas, se vocês estão aprendendo, eu conheço muitas pessoas através disso. E, honestamente, isso vai meio que eu conheci muitas pessoas bem interessantes. Então, tem uma coisa que eu queria falar um pouco mais depois sobre a questão do capital social e as redes que a gente estabelece. Agora, qual é a segunda coisa? Eu acho que muitas vezes as pessoas me falam, você fez isso que foi tão inteligente, você era uma professora, e depois você tem um diploma na educação e tecnologia. E depois as pessoas têm confiança que você tem as habilidades. Eu serei a primeira a falar, eu não acho que a educação superior seja a coisa mais importante, mas isso aí é uma outra conversa que não precisamos aprofundar. Eu acho que muitas vezes quando você quer fazer uma transcrição para uma outra opção, você está muito mais ligado a como você conta a sua história, você apresenta as suas habilidades, como isso você se traduz. Então, eu não quero dizer que isso seja exatamente como é. Você dar um exemplo, faz uns cinco anos eu escrevi essa história para uma organização de notícias, porque as pessoas queriam saber como é essa questão de avaliar as habilidades. Então, como vocês pensam do que tem no seu currículo e como vocês projetam isso? Eu acho que não é tão importante porque tem que organizar uma equipe, a ciência de dados é um alteração. Mas quando eu falo com professores, eu digo, pense no que vocês estão fazendo agora e o que vocês poderiam falar, que com base no que vocês fazem, poderiam estar em uma outra indústria. Então, talvez vocês gostem de trabalhar em equipes, com membros de equipes, orientar pessoas, isso aí é muito o que faz o manager de produtos, o gestor de produtos. Também tem professores que gostam muito de criar provas e avaliar as coisas, e fazer assim, estar atrás dos dados, fazer um monitoramento dos dados. Então, isso é uma coisa totalmente ligada com ciência de dados. E depois tem quem ele gosta de criar seus próprios gráficos, eles criam seus próprios gráficos, eles fazem quando vocês gostam de fazer de desenhar, então você pode ir para a área de design. Então, o que eu quero falar com isso é que os trabalhos que tem na área de tecnologia da educação estão baseados em coisas anteriores. Eu vou mostrar coisas que eu fazia quando eu era professora, como isso podia me conduzir para o que eu estou hoje, então. Isso aqui seria um pouco como é que vocês organizam, interagem com as pessoas, a gestão de produtos é um pouco ligada a isso, mas está ligada a essa questão dos testes e avaliações. Então, vocês poderiam ir para a gestão de produtos, talvez vocês estejam no monitoramento de dados, então vocês vão para a pesquisa de desenvolvimento, vocês gostam de planejar as aulas, os dados internacionais. E aí vocês, então, talvez, o desenho de corrigo não seria o seu assunto, apresentarem suas vendas em marketing, e também, se vocês estivessem na parte de construção de competição superior, isso leva para as relações e treinamento de escolas. O meu conselho baseado nisso é que a maior parte das pessoas são muito boas no sucesso com o cliente, quando vocês trabalham com outros seres humanos, vocês realizam alguma coisa para eles, vocês tentam explicar coisas, vocês ensinam capacidades, não tem por que ser na escola de medicina, Então, o sucesso do cliente realmente é um campo para entrar muito fácil em um outro âmbito, o sucesso da empresa, o sucesso da empresa, o sucesso com o cliente, ou o serviço do cliente, realmente é uma área bem importante para a empresa. Então, quando eu penso se eu voltasse atrás no tempo e eu queria entrar na área tecnológica, sem ter nenhum título, sem nenhum diploma, eu entraria nessa área, porque é muito fácil, eu adoro falar com pessoas, eu trabalho com estudantes, eu ensino, eu posso fazer a mesma coisa com adultos. Agora, last but not least, and I think this goes without saying, but I'm going to give you some tactical pieces of advice to help you to be developing those networks. You may have heard a phrase, something like, it's not what you know, it's who you know, and I'll give you just, you know, I'll tell you straight up, Então, as pessoas, na Google, as pessoas preferem, ah não, fazem, indicam candidatos, muito candidatos, e essas referências internas ajudam. Isso não quer dizer que você tem que ter uma relação muito forte com alguém, essa pessoa não tem que conhecê-la por muitos anos, mas se essas pessoas oferecem seu nome na mesa de quem vai fazer o recrutamento, vocês vão ter muita preferência comparado com alguém que se apresenta online. Uma coisa que eu gosto muito é que tem cada vez mais organizações que vão surgindo para ajudar pessoas a criar pequenas comunidades, que tenham uma base comum, faz alguns dias, estive dando uma olhada para o que tinha de novo, e achei um site que achei fantástico, Stereotype Breakers, que tentam falar, ajudar as mulheres na área da tecnologia que passam esse contrário entre elas. O Discord tem uma aplicação para a comunidade de Discord, o Discord é uma ferramenta que vocês podem usar para conhecer outras pessoas, e o Discord tem se tornado uma versão aberta, que é aberta para todo mundo. Mas nessa comunidade, se vocês digitam um Discord community, mulheres em tecnologia, vocês vão encontrar uma imensidade de opções. Se vocês estão interessados em se candidatar para fazer parte dessa comunidade, vocês têm que entrar no site, Stereotypebreakers.com.br, ser super conhecedores de tecnologia, mas é uma coisa que é uma coisa que compensa verificar, porque podem diversificar a comunidade no mundo todo. Eles estão interessados em mulheres ligadas à tecnologia no mundo todo, porque quanto maior sua rede seja, então mais oportunidades vocês vão ter acesso a essas empresas. Junto com isso, tem cada vez mais funções remotas no Google do que eu tinha visto antes. Quando eu me candidatei para o primeiro emprego em 2017, eu era bom, eu acho que eu vou ter que ficar em São Francisco, porque a Google quer que eu esteja aqui, aconteceu o Covid, e agora a Google é muito mais aperta de ter trabalhadores remotos. Eu resolvi me mudar para Los Angeles, porque eu não preciso estar em pessoa lá no escritório, então o que eu gosto dessas comunidades também é que vocês conhecem pessoas que estão em diferentes locais e trabalham em organizações que talvez vocês não puderam falar, e vocês não estão nesse local nem nesse ambiente, então hoje não seria o melhor momento que este, que conheça pessoas do mundo todo para poder fazer esses contatos. Então, a última coisa que eu quero falar é que eu estive no Google agora já há cinco anos, eu adoro trabalhar ali, eu adoro as pessoas com as quais eu trabalho, mas eu também sei que é muito difícil entrar, porque tem tantas pessoas que se candidatam cada dia. A última vez que eu verifiquei, tinha uma quantidade muito alta de candidaturas, então se vocês querem entrar no Google, não duvidem em me avisar, nesse momento eu sinto que é apenas um jogo e você tem que conhecer os jogadores para poder jogar esse jogo, então se vocês quiserem, eu ficarei feliz de dar seu nome a quem estiver recrutando, então me mandem um e-mail, falem qual é a área que vocês gostariam de trabalhar, e eu ficarei feliz de fazer uma apresentação. Para organizações menores, é menos uma questão de que alguém indique vocês, mas conhecer alguém que trabalha ali, que fale que você está interessado, que talvez eles possam falar com seu chefe, é mais um boca a boca, não é tanto um passo a passo como nas empresas grandes como a Google, mas eu acho que a parte da rede é uma coisa que é importantíssima, então uma das razões principais para que eu conseguisse meu emprego na Google foi porque uma caminhada de quando eu fiz o meu estrado, ela informou o meu nome, então assim foi que eu entendi, se vocês querem mudar de indústria, fazer uma mudança para a comunidade, não façam a candidatura, a Google sabe que muitas pessoas que estão trabalhando com a Google, elas se candidataram umas duas, três vezes pelo menos, a quem é minha chefe, ela se candidatou quatro vezes até que ela foi contratada, e foi ao longo de dois anos, então não percam as esperanças, se é uma coisa que vocês estão realmente interessados, vocês têm que ir atrás, mas também acho que são boas práticas, mesmo se vocês não estão procurando uma nova vaga de emprego, mas se vocês querem saber como a tecnologia está nos afetando a nós, seres humanos, porque vai construir novas redes para conhecer novas pessoas, eu recomendo conhecer novas ferramentas, novas ferramentas tecnológicas, porque o mundo está se tornando cada vez um local mais complexo, e a forma de entender, quanto mais vocês possam entender outras pessoas, vocês vão conseguir fazer parte do mundo de forma melhor, então agora eu gostaria de concluir a minha apresentação, e abrir um espaço para perguntas e respostas. Obrigada pela maneira que você está fazendo, Mary Jo, nós temos uma pergunta, é em inglês, então eu vou usar em inglês, é isso verdade para todos os países, regardless do nível de desenvolvimento, está certo para todos os países que precisam e esclarecer os trabalhos não técnicos. Vamos voltar um pouco, vou mostrar aqui o slide sobre os trabalhos não técnicos, quero esclarecer isso, em primeiro lugar, essas companhias da Fortune 500 estão em todos os lugares do mundo, não estão só nos Estados Unidos, acho que isso é importante reconhecer, há novos trabalhos que estão, não estão só focados na economia dos Estados Unidos, em termos de desenvolvimento e não desenvolvimento, inversos não desenvolvimento, acho que países desenvolvidos em relação a não desenvolvidos, em alguns países essa predominância, ou seja, onde aparecem oportunidades para esse tipo de trabalho, acho que talvez um pouco mais decomposto, não como essa lista, por exemplo, que trata de grupos bem específicos, você pode talvez achar, vocês podem achar funções em arte, em design, que também estão dentro, por exemplo, da área da mídia, da comunicação, mas vocês podem encontrar esse tipo de trabalho em qualquer lugar, porque a verdade é que as melhores organizações em qualquer espaço, não só em tecnologia e TI, vão precisar de gente de marketing, gente que possa ajudar a fazer pesquisa, gente que possa fazer, ou seja, contabilidade, então todas essas coisas têm a ver com o sucesso dessa empresa desde o início dos tempos, então vocês vão poder realmente encontrar funções como essas, eu acho que uma das melhores maneiras de obter uma ideia é ir em qualquer, por exemplo, oferta de trabalho no seu país, ou seja, e procurem com esses termos em diferentes lugares, onde há oferta de trabalho, se vocês estiverem na Argentina, na Costa Rica, ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro país, em qualquer lugar onde se oferece algum emprego, escrevam esses termos e vejam que trabalhos começam a aparecer, alguns deles vão ser mais ou menos relevantes, segundo os momentos de auge econômico ou de problemas econômicos, quando a economia não está tão forte, por exemplo, nos Estados Unidos, neste momento nós estamos vendo uma queda na economia norte-americana, então, por exemplo, os trabalhos de recursos humanos baixaram, a parte, por exemplo, de vendas, há uma demanda maior na parte de vendas, então isso vai depender muito do momento do ano, no momento da conjuntura econômica no país ou no mundo. Eu acho que... Deixe-me ver. Ah, é isso. Nós temos mais perguntas aqui no bate-papo. Juan Crespo está perguntando que tipo de conselhos vocês dão de TI para alguém que é um pouco tímido, que não se sente muito confortável com pessoas de TI. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que... Há muitas boas formas de praticar. Para mim, a timidez, muitas vezes, é mais fácil de lidar, é mais fácil de lidar, por exemplo, com a timidez em um ambiente virtual ou online. Eu descobri que é um recurso, por exemplo, muito bom para lidar com isso, tem a ver com... Ou seja, ajuda as pessoas que, por exemplo, ficam nervosas quando têm um contato pessoal. Então, o contato virtual ou remoto é muito mais interessante nesse tipo de pessoas. Então, as pessoas podem praticar, por exemplo, virtualmente para quando tiverem uma presença, um contato físico. Agora, eu ouvi falar já de engenheiros, pessoas de computação, que às vezes se frustram porque falam com pessoas que não são de TI e não conseguem se entender. Eu acho que quando eu estou falando com alguém que não é especialista em alguma coisa, eu uso isso como uma oportunidade para ver como eu posso explicar aquilo que eu faço a uma pessoa que não é da minha área, que não é especialista no assunto. Isso me serve para ver a forma... Ou seja, se eu explico bem ou não as coisas que eu faço para uma pessoa que não entende desse assunto. Então, eu recomendo a vocês que leiam no Twitter, que entrem em outras redes, se familiarizem com isso. Realmente, colocar em prática as coisas através da internet, usando a internet, para depois que vocês tenham prática para quando sairmos do mundo virtual para o mundo presencial. Eu acho que houve outra pergunta, pode ser? Sim, nós temos outras perguntas. Será que eu posso... Desculpe, posso testar, apresentar um trabalho, por exemplo, do Brasil... Ou seja, falando português, nós temos opções para o Brasil, sim, mas eu não conheço bem como funciona o escritório do Brasil. Eu conheço o caso da Google na Argentina, por exemplo. Em geral, eles preferem que tenham conhecimentos de inglês, mas também pode haver trabalhos onde se possa... Por exemplo, em Miami, vocês têm muita gente no escritório de vendas que, bom, se fala espanhol, e trabalham com clientes que só falam espanhol, ou que preferem falar em espanhol. No caso do Brasil, pode acontecer a mesma coisa. Se vocês vão na área de vendas, vocês vão ver que deve haver alguma exigência para falar inglês, mas também para o trabalho interno do Google. O trabalho de vendas, por exemplo, falar português ou espanhol seria muito importante, mas para tarefas mais relacionadas à TI, nesse caso, eu acho que depende de onde vocês estão. Se vocês estão no Brasil e trabalham com uma equipe que se compõe basicamente de brasileiros, isso significa que não vai haver nenhum problema se falar em português somente. Então, vai depender, então, da natureza do emprego em si. A descrição do trabalho, isso é explicado. Estou vendo que é um engenheiro de redes, senior, que está estudando inglês. Não precisam falar perfeitamente inglês para conseguir um trabalho no Google. Eu trabalho com uma pessoa que vem da Argentina, e seu inglês é bom, mas, na certa, pode melhorar bastante. Então, a verdade é que essa pessoa foi contratada pelo Google. É muito importante, então, pode ser muito importante o idioma, mas vai depender da função que você exerça. Não posso falar sobre outras companhias, mas há muitas empresas que abrem escritórios em vários lugares da América Central, da América Latina, em outros países, estão potencialmente contratando pessoas para trabalhar remotamente. Então, mesmo havendo um escritório, se você obtém esse trabalho remoto, com certa, você vai poder falar do seu próprio idioma. Mas leiam a descrição do trabalho, do cargo que vocês estão querendo. Envie uma nota para eles e perguntem o que eles realmente requerem, se o que vocês oferecem é o que eles querem. Se vocês vão se oferecer para um trabalho, mesmo que o trabalho se foque mais em português e em espanhol, na certa, você fará uma ou duas entrevistas, pelo menos em inglês. Então, porque muitos trabalhos estão conectados a equipes que moram nos Estados Unidos. Então, é importante o inglês também. Eu estou vendo também que temos uma... Vamos ver se eu entendo essa pergunta. É possível trabalhar no Google totalmente online, totalmente remoto, por exemplo, como na parte de suporte? Eu estou lendo em espanhol, porque está em espanhol, mas você pode escolher o canal de inglês para poder ouvi-la em inglês. Vou lê-la novamente. Então, é possível trabalhar no Google de forma totalmente online, como, por exemplo, na área de suporte, atendimento ao cliente? Então, sim, você pode trabalhar totalmente online, se você trabalhar, por exemplo, quando a COVID começou a já ser um pouco mais controlada, passávamos daquele trabalho totalmente remoto à possibilidade de trabalhar presencialmente, o Google deu essa opção às pessoas. E o 10% das pessoas quiseram voltar para a... Então, eu acho que temos... Houve uma mudança muito grande e houve um aumento muito grande no número de trabalhos remotos, não para todos os trabalhos. Muitos trabalhos são... requerem que a pessoa apareça no escritório, mas há mais trabalhos remotos, mais funções são realizadas, tipo home office. Se vocês estão preocupados com a questão de ir para o escritório cinco dias na semana. Não se preocupem, nós temos que ir dois ou três dias na semana. Eu trabalho de casa, faço home office durante três dias, dois dias eu vou ao escritório. Então, há muito mais flexibilidade do que havia antes da pandemia. Isso se aplica a vários setores, não só a tecnologia. E eu não me surpreendo que daqui a uns anos as pessoas possam trabalhar menos dias ainda, ou seja, mais dias de forma virtual, e estamos indo mais ainda na direção do trabalho híbrido. Com isso, então, eu acho que eu terminei. Gostei muito de estar aqui, de ter vindo aqui participar com vocês. Muito obrigada, Mary, Mary Jo, pela sua apresentação, por responder as nossas perguntas. Vou terminar, porque já não temos mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta adicional, pode entrar em contato conosco ou através do Twitter chegar a Mary Jo. Tchau, tchau.